Teste aí, é sério? É sério, é sério, fica com certeza, positivo É isso aí companheiro, fica aí por trás, no QAP, ok? Ah, positivo, eu já iniciei aqui a gravação Já iniciei a gravação aqui com a pós-instalada aqui o novo aparato A minha caixinha aqui é o Royce Sexto, terceiro, nono Né, o Royce aí, bem parecido com o Cobra É, o Cobra aí, até que essa caixinha aqui Aquela caixinha lá com o Queirra de Bruxolândia Queria fazer um ajeito aí Falou que o negócio não dava certo, queria pegar a caixinha Mas a gente pulou fora O homem é mais trançado do que era um farpado, quer ser ali? É sério, quer ser Entendido, entendido companheiro Realmente, ele Eu penso que ele Falou que não dá pra fazer, aqui, o sistema lá está Mas, afinalicamente, já tem que fazer Acertou a Cobra, né? Quer dizer, é um pouco suspeita a cultura do cidadão, né? É sério? Ah, positivo, positivo Aproveita aí o incêndio desse contexto É, aí sempre aí o O QRA de trombeta aí O outro QRA, né? Qual seja qualificado por ti Assim que finalizar aí o seu Seu PTT, sua fala Você retransmite pra gente aí O meu QRA e o seu QRA Que é sério, aqui é o O QRA de cambinha No seu QTH Estação 3HS-234 No contexto aí O primeiro contexto aqui Exatamente aí A 01-03-QTR Do dia 27 de junho de 2013 Então, tô no contexto aí Com o QRA de trombeta Mais conhecido aí Pela galera como Sargento Saraiva Quer sério, companheiro? É, quer sério, companheiro Entendido, entendido Mas, reporta aí Pro QRA de docinho Que eu vou mandar o vídeo pra ele também Pra ele já entrar aí Nessa onda aí das modulações Reporta pra ele ao vivo agora Em tempo real Como que é essa história aí Do nome aí Da sua estação Quer sério? Não chegou, não Não chegou por cá, não Aí o amigo reporta aí Conta pra gente aí De onde que veio aí A ideia do nome da sua estação Quer sério? Positivo Fala um pouquinho aí Sobre a sua história aí De onde que originalizou Esse nome aí Da sua estação Quer sério? Quer sério No mais é isso aí Estamos aqui em mais um contexto Diretamente aqui Da estação improvisada Do QRA De Cambinha Mais conhecida aí por todos Isso aqui é um pouquinho Da nossa bagunça Estou aqui diretamente ao vivo Pela canaleta número 5 Com o nosso aparato aqui O nosso Roycer Roycer 639 Esse vídeo aqui vai pro nosso canal No Youtube Em breve a gente vai estar postando Em mais alguma coisa aí Sobre O radiomadorismo A gente é munheca também Nessa história aí A gente é munheca Nessa situação Juntamente aí Com o nosso amigo Que é retrombeta E demais companheiros Um salve também Pro nosso amigo Bob É o nosso amigo Bob aí Mais conhecido Pelo pessoal do 190 Como é o Mário Um forte abraço aí O homem era muito doido Mas Deus libertou Agora tá de boa Tá só modulando aí E diretamente Nos DX pesados Na graça Dos modulações Do PX maior 100% copiado E aí Que é retrombeta Aqui é o QRA De Cambinha E a pessoa QTH Residencial QSL total por aqui Positivo Positivo 100% positivado Por aqui No mais é isso aí Vou finalizar aqui O contesto Vou finalizar aqui A gravação Vou adentrar com a mesa Pelo 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 QRA E pelo QTH De Youtube Diretamente agora Online Em tempo real E já vou tá enviando aí Pro nosso amigo QRA de Docim Esse aí é o homem aí Que é mais conhecido Como submarino Só que é um submarino Com uns tanques lá Tudo cheio d'água Rapaz Vamos bater o dentro do mar Lá Em alcoóbaça Que ele fundou Igual um prego E quase que vai ele Segurança E todo mundo junto Que é sério Que é sério Que é sério É realmente Ele Aquele ocorrido Né Aquela Naquele 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 Ele faz E mata aquele Segurança Lá De Salavira Agarramos Agarramos Pessoa Dos Rapaz E Rapaz Tente Que chamar Que afogou Também Né Que é sério Ah Positivo A gente manda o link A gente manda o link Atrás do face No mais É isso aí Vou estar por Acá E com a coisa Manda o Roger Que é sério É sério Negócio de gringo Que os aumenta com os rádios Muito violentos Lá pra cá E rebenta o negócio Todo E tem os caminhoneiros Também Que fica aí Nessa frequência O amigo pessoal Do Tapetão Preto Um salve A todos os velhos Também Que curta o DJ Wagner É o que liga Mas é isso aí Amanhã a gente combina Direitinho Qual canaleta A gente vai estar usando Para nossos contatos E depois para reportar Para o QRA de Bob E para o QRA de Docinho É isso amigo O Force S3 Com o Prativo Quem entra no Standby Quem vos fala O QRA de Cambinha Na estação 3HS1234 Aqui está mais um Aparatozinho aqui Tem uma caixinha portátil Vou estar montando A antena para a mesma E depois reporto Para os companheiros Aí no canal Novas modulações Vamos fazer um vídeo Também da estação Que foi montada hoje Em parceria Com o nosso QRA de Trombeta O homem das forças armadas O homem é violento Mas Deus favor também Pode ficar tranquilo É isso aí O Force Régo Nas costelas 7351 É o que liga QRA de Cambinha Entrando em Standby Que é a série total por cá Roger, Roger Por recebo Por recebo Como a gente A gente só É o reto reto Nas costelas E é aquilo Fica na paz O TX maior E por recebo TKS Tubarão É o que liga Roger, Roger Roger é o que liga O queочки What a gente vai Feels for Chris A gente vai pegar